Essa próxima canção que eu vou cantar foi um grande sucesso, essa música foi regravada por muitos artistas diferentes, cantores diferentes, inclusive até brasileiros gravaram essa música E foi uma música dos Beatles, mas propriamente dita do Paul McCartney, mas foi lançada como Beatles, que é a música Yesterday E essa música vai para Lidiane Vieira, para Renata e para Fernanda Cruz e vai também para o meu amigo MC Jean Paul, para Milena, para Fátima e para todos os amigos lá de Porto Alegre do Rio Grande do Sul Eu quero só falar uma coisinha a mais do MC Jean Paul, ele faz um tipo de funk muito legal que lá em Porto Alegre, naquela região de Porto Alegre ali no Rio Grande do Sul Ele é unanimidade, o MC Jean Paul com o estilo de funk que ele faz, que é muito legal mesmo, muito bacana E eu já tive a oportunidade de estar lá já por algumas vezes, nos shows dele, inclusive E eu posso dizer porque eu presenciei e realmente é um tipo de funk muito legal do MC Jean Paul lá no Rio Grande do Sul Que logo logo vai tomar conta do Brasil, viu gente, é só vocês aguardarem aí MC Jean Paul Valeu gente, vocês todos aí de Porto Alegre, um abração para vocês, obrigado pelo carinho Qualquer dia eu estou passando por aí novamente para a gente matar a saudade, tá bom? E vai também para um amigo meu, o Leonardo Tomazelli, que a gente chama ele de Léo E para a Mary Jo, né, que é o apelido dela, é a mãe dele, né, a Mary Jo Lá de São Caetano do Sul, São Paulo Léo, Mary Jo, um abração para vocês Obrigado pelo carinho, vocês sabem que eu tenho Nós temos tantas histórias aí de tempos atrás Inclusive com esse próximo amigo que eu vou oferecer também essa música Que é o Sérgio Kina Kina, eu só chamo ele de Kina, né? Kina, um abração, cara E a gente é irmão, você sabe disso 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 E a gente é irmão, você sabe disso